Boa noite, meu filho. Boa noite, Rony. E aí, tu tá me escutando bem? Excelente. Que massa. Feliz ano novo pra ti, pra todos os presentes. Que massa. Muito bom. A primeira live do ano ser com você, viu, Caio? Ô, rapaz. Pra mim é uma honra danada, não poderia imaginar um negócio desse, não. Começar janeiro de 2023 numa live contigo, com o pessoal aí, é massa. Foi massa. Muita gente boa chegando. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Cris, Karina, Cheiro. Cris, Karina, José Freire, irmão do nosso querido Antônio Freire. Eu fiz a definição direitinho, não foi? Copiei lá do YouTube, que eu achei interessante essa tua introdução lá no YouTube. Aí tu fala que é o cordel, cordel, instrumentos que podem ser usados pra te dar força, alegria e paz. É isso aí. E aí, falando nisso, Caio, quando começou a brincadeira de escrever cordel, fala um pouco sobre a sua trajetória, teu início. Começa desde a tua infância, pra gente te conhecer um pouquinho melhor, um pouquinho mais, onde nasceu, por aí vai. E a gente vai começando. Então, deixa eu me apresentar em cordel, né? Em verso. Beleza. Aí a gente já tira um pouquinho do que eu era como infância e a gente relata. Eu digo assim, eu caio cordel, coração de favela, de vida vivida em um tom de direito, adoro matar os fuleiros conceitos de gente que humilha e maltrata a viela, racistas de elite, de Zé de Ruela, que nunca hipnou, papagaia brincar, que nunca aprendeu a razão de jogar, bater a pelada no barro na lama. Eu sou poesia, rimada sem drama, no derro de favela, na beira do mar. Meus versos favela, reparo ciente, tributo, vivido, conforme vivida. Eu vivo sorrindo, serena partida, povo sabedor, humidade de gente. Então, fazedor, reação consciente, mercado e registro, pureza brincar, favela e vivência destina a sonhar, Maria varrendo casebre a viela, José, o marido trazendo essa panela, contadas vendidas na beira do mar. Então, a minha infância retrata o que eu sou. Eu sou morador de comunidade, eu sou morador da comunidade de Caixa d'Água, em Olinda. Comunidade de favela, porque houve uma substituição sociológica para a gente tentar esconder o pejorativismo para a terminologia favela. E a minha infância é aquela infância de todo menino de comunidade. Mãe, pai, eu montando para estudar e a gente querendo jogar bola, pinar papagaio, rodar peão, subir em pé de jambos, pular sítio para roubar manga, para roubar jaca. Chega de noite cansado de brincar e leva uma surra da mãe porque não estudou, porque não fez a lição. Então, a minha vida de infância retrata o que é a sociedade da qual eu nasci, eu cresci e que hoje eu agradeço muito, porque tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, a comunidade me proporcionou e me deu as portas abertas para as minhas formações adiante. Isso. É onde a gente mais aprende, né, Caio? É na carência, na sofrência, naquela vivência ali, né, do dia a dia. Isso. É onde tem mais aprendizado. e a gente precisa não só aprender, a gente precisa ensinar, porque não é todo mundo que se assume o que é, entende? E de onde veio. Então, todo o processo de aprendizagem que a gente tem como vivência em comunidade, é muito importante a gente levar isso para todos os espaços possíveis, seja espaço social, cultural, econômico, social, enfim. Então, se a gente não ensinar e também aprender com as vivências e personalidades distintas de outras pessoas, o sentir, sabe? A gente não está fazendo o que a gente veio aqui para fazer como propósito. Sabe? Maravilha, Caio. É esse mesmo. Olha, muita gente aqui, Caio é cordel, Caio é alegria, Caio é verso, comunidade, favela e poesia, Tony poeta. Eita, meu irmão, forte abraço, Tony. Reginaldo Poeta entrando aqui também, Reginaldo Caroru, gente fina demais, Cristiane Valentim, Caio Cordel Arrasa, só coisas boas aqui, sejam todos bem-vindos, de vez em quando a gente vai lendo aqui os recados, as coisas, vão escrevendo, vão convidando seus amigos, Alessandra Nunes, Alessandra Nunes 50, seja bem-vinda, De Gomes, também lá do Rio de Janeiro, enfim, muita gente boa. Caio, você nasceu onde? Qual cidade? Eu nasci em Recife, mas eu sou olindense, e agora, camaragibense, que eu casei novamente, aí tem uma esposa maravilhosa, que me ensina todos os dias a estender a toalha, a não deixar o sapato do lado esquerdo do terraço, mas do direito, e aí hoje eu estou aqui em Camaragibe, na comunidade de Itabatinga, e aprendendo com a rapaziada daqui também, é muito massa, porque eu bato bola, e aí quando a gente joga a bola, e joga direitinho assim, aí a gente consegue muitas amizades, né? Então, graças a Deus, hoje também aqui na comunidade de Itabatinga e em Camaragibe, eu já sou conhecido, e aí a gente consegue trocar vivências e experiências todos os dias. Eu sou além desse também, viu, Caio? Nasci e moro em Olinda, e Camaragibe tem muitos amigos, eu conheço mais gente de Cosme e Damião. Eu não sei se é perto. É pertinho, é pertinho, é pertinho, é. Camaragibe, Camaragibe é assim, pronto, onde eu moro é Itabatinga, e Itabatinga fica na divisa de aldeia, né? Para Camaragibe, sentido Caxangá. E o interessante é que a história de aldeia relata que aldeia queria ser município, queria ser separado do município de Camaragibe por causa da questão da nobreza, né? Que a gente tem o reconhecimento de aldeia, como aquele lugar onde muita gente, uma boa parte da classe média mora, ou tem casa de campo, enfim. Casa de campo. É. Itabatinga é a comunidade que divide, né? E aqui o lema de Itabatinga é que Itabatinga é diferente. Sabe? Então, é muito interessante aqui devido às personalidades, à história da comunidade, enfim, é uma onda, viu? Massa. Ó, o Reginaldo diz assim, para a Rony vai meu abraço, para o programa tiro chapéu, já chego rimando, é esse meu papel. deixando aqui meu recado, um abraço apertado para o Caio do Cordel. Eita, meu irmão, que massa. Esse Reginaldo é onda, ele tira onda. Qual, o Caio, qual a diferença entre cordelista e repentista? O repente, ele é uma espécie de musicalidade rimada que vem com o cordel, né? Mas não necessariamente o repentista, ele é cordelista, porque o cordelista, ele é considerado poeta, aquele que escreve, né? Quem escreve é cordelista, mas existe o cordelista declamador, que é aquele que escreve e que declama. E existe o repentista e o violeiro que vem toda a historicidade e toda a memória que faz uma ligação direta, histórica e simbólica com a literatura de cordel. Porque o cordelista, ele é obrigado a seguir as normas da qual a poesia de cordel se enquadra, entende? Então, há essa distinção. Mas, com o cordel, você constrói todos os tipos de ritmos, de gostos e de jeitos musicais. Com o cordel, você faz o coco, você faz o forró tradicional, o forró pé de serra. eu já estou com trabalho de musicalidade para trabalhar o cordel com brega, com rock, com trap, com reggae e com rap. A minha perspectiva para esse ano de 2023 é transfigurar o cordel para esses estilos musicais. E o meu filho, ele vai ser um dos personagens que vai duelar comigo no cordel, no ritmo do trap. Que o trap é o ritmo mais novo que existe hoje no Brasil. Ô, Rony, mudou alguma coisa aqui? Ficou deu um zoom no seu rosto. Agora, deixa eu ver como é que... Agora melhorou. Está voltando. É, porque... Espera aí, Vici. Está no zoom. Eu vou sair e entrar de novo. Espera. Ah, de vez em quando acontece isso no meu também. Eu chamo de novo. Estamos aqui conversando com o Caio do cordel. Olha, e agora, normal, nem precisou sair, não foi? Não. É alguma coisa que a gente bate aí que ele dá um zoom. É. aí eu estou nessa perspectiva de musicalizar os meus cordéis nesses ritmos e o meu filho vai ser o meu duelo no trap, que é a nova linhagem do rap. O trap, ele é a nova linhagem do rap e que hoje é considerado o ritmo mais ouvido em todo o Brasil. E é um ritmo associado à vida e vivência nas comunidades do Rio de Janeiro. é muito interessante. Aí a gente está tentando trazer o nordeste de Inês com o cordel para o trap. Eu e meu filho, nós dois juntos. Maravilha. Existem concursos, existem encontros pelo Brasil ou no nordeste de cordelistas? Existem muitos encontros. Existe a mesa de glosa, que são aqueles cordelistas que são glosadores, que duelam entre si. Você dá um mote e aí ele vai lá e constrói uma glosa com esse mote. Existe o duelo de violeiros, que é o que o nosso camarada Reginaldo Poeta é, ele toca viola, então ele é cordelista violeiro. E existe o duelo mais tradicional, que é o duelo do 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 embolador, né? Que é aquele cara de caju e castanhas. é que fica na embolada e duela com o outro. Eles levam mais como temática a questão da brincadeira, né? Então, o embolador, ele é um poeta brincando com as rimas. E é muito arretado. Eu comprei o pandeiro porque eu estou trabalhando também para aprender a fazer embolada. Tem algum, arrisca algum exemplo aí para a gente? Alguma embolada? Não, por enquanto não. Ainda por enquanto não. O pandeiro eu até arrisco tocar, né? Que é o... Mas a embolada mesmo, eu preciso construir um mote e desse mote construir os versos. Maravilha. Você sabe já quantos cordéis você já escreveu? Como é que a gente encontra a tua arte além do Instagram? Como é que a gente faz para conseguir encontrar? Rony, hoje eu tenho 65 literaturas de cordéis escritas por mim das diferentes temáticas. Sociocultural, econômica, motivacional, inspiracional. Então, eu trago todas as temáticas possíveis. Antirracista, enfim, política, de viés política, porque o cordel ele tem essa essa base política, né? Que é através da sátira e da ironia que pega a historicidade dos trovadores lá de Portugal, da Europa, enfim. E eu tenho um livro publicado, né? Que foi lançado ano passado, que é esse aqui, Cordéis de um sobrevivente, retratos da favela em versos de cordel. Eu lancei ele em agosto de 2022. É o primeiro livro da história do Brasil de cordel, todo em cordel, que fala das vivências do morador de comunidade, né? Então, eu trago ele nessa perspectiva. Graças a Deus, eu esgotei o meu primeiro lote, porque é a produção independente, fui eu mesmo que produzi o livro, né? E aí, eu lancei esse livro na minha comunidade, é o primeiro lançamento de livro no estado de Pernambuco, na comunidade, entende? E graças a Deus, eu esgotei o primeiro lote, para onde eu vou vender ele, eu vendo bem. E, assim, né? Eu dei uma parada porque eu estou com novas agendas, novas perspectivas, eu estou com o segundo livro para construir, eu já tenho as poesias prontas, inclusive o título Quem Deu Foi Meu Filho, que é... Como é, pai? Seja a Luz no Fim do Túnel. Então, é um livro de cordel que traz essa temática da luta contra as doenças de saúde mental, hoje, né? Que é a enfermidade que toma conta da sociedade, né? É muito difícil hoje alguém não ter um tiquinho só de destrambelho mental, porque é pressão psicológica de todos os meios, né? Muito. Traumas de passado, rompimento de afeto, questões externas, né? Que a gente vive hoje um momento social e político que é uma coisa avassaladora, então você tem que ter muito equilíbrio emocional pra se sustentar enquanto cidadão, né? Então, esse livro tem essa pegada de você ler e de você ver e eu quero tornar esses versos os versos da minha cabeceira. Toda vez que eu levantar, eu leio a Bíblia e depois eu leio os versos, eu leio alguma coisa da minha fé, escuto e vou ler os versos. Então, se Deus quiser, produção independente também, a gente na luta aqui, né? É uma luta, se Deus quiser, daqui pra julho sai e eu construí o meu novo trabalho que é um plano, né? É um plano, né? Que é a nova agenda que as pessoas compram hoje que tem uma saída muito grande em Nordeste Inês. Então, você anota o seu planejamento, ó, aqui, do seu dia-a-dia, da sua semana, do seu mês, todo em Nordeste Inês, né? Aqui a gente tem a semana do Oxi, a gente tem a semana da família, aquela semana que tu tem que tirar com a tua família pra sair, pra se divertir. Tu tem a... É o Zoológico. É o Zoológico, né? Isso, a semana do Oxente, a semana do Cuscuz, a semana da Donzelice, a semana dos Rolos, que é das paquinhas, que era, a semana do trabalho, das fuleiragens, que todo mundo precisa viver com fuleiragem, senão, de ir nos doutor. Então, esse plano é... Eu terminei ontem, ele é artesanal, ele é costurado aqui, né? Ele não é de aspiral, é um trabalho independente e artesanal. E é isso, por enquanto, é isso, é a minha luta. E a gente encomenda, querendo uma agenda dessa, um planejamento desse, a gente encomenda você direto pelo direct do Instagram? Pelo direct ou pelo meu WhatsApp, né? Que, caso tu queira colocar aí, a gente coloca. E aí, eu entrego a região metropolitana do Recife, a gente dá um jeito de se encontrar, e aí, eu entrego o plano, é o livro, o cordez, de todo jeito, chega para todo mundo. Manda um cordel aí para a gente, pode ser. É assim que a gente pede, manda um cordel. É, eu vou, eu vou participar de uma feira lá no Segundo Jardim de Boa Viagem, que é a feira do Mercado do Bem. É uma feira, essas feirazinhas, né? Que ficam sempre alojadas em algum centro urbano, enfim. E aí, a menina me convidou para eu ser o cordelista artista e eu vou estar com a minha barraquinha lá montada, dia 22. E eu vou declamar essa poesia lá, que ela é inédita, mas, quer dizer, deixou de ser inédita porque eu vou declamar ela aqui agora, né? Vai ser lá. Então, é inédita aqui contigo, que se chama Recomeço, né? O título da poesia se chama Recomeço, eu acho que 2023 é o ano para a gente recomeçar, é um ano chave para a gente anotar a nossa perspectiva de esperança e o recomeço é fundamental. E ela diz assim, Recomeço, Recomeçar é ação para reconstruir a vida, é curar cada ferida, é se levantar do chão, recomeçar é a lição para guiar o seu norte, é um simples passaporte para descobrir o viver, recomece para entender a ser feliz e ser forte, recomece sem passado para construir um futuro, recomece bem seguro, um presente abençoado, recomece seu legado a cada novo recorte, recomece com suporte, suportando o que é viver, recomece para entender a ser feliz e ser forte, recomece um bel sorriso quando a tristeza lhe tirar, recomece um caminhar até mesmo se impreciso, recomece decisivo o amor que te conforte, recomece bem suporte, o do lindo que é viver, recomece para entender a ser feliz e ser forte, recomece um recomeço quando tudo só for dor, recomece seu valor quando tudo for começo, mude a vida de endereço para que tudo se transporte, recomece e busque a porte no dom lindo que é viver, recomece para entender a ser feliz e ser forte, recomece nordestino, ora um cacto, ora uma flor, recomece um precursor com o xente sem destino, recomece igual menino que bem brinca com a sorte, recomece e só se importe com quem a paz lhe ceder, recomece para entender a ser feliz e ser forte. Show, show, show de bola, maravilha, recomece, recomeçar sempre, manda teu WhatsApp, para eu colocar aqui? Bota agora, 819-9262-6663. Deixa eu fixar agora aqui. Pronto. Contatos do Caio do Cordel pelo WhatsApp, 819-9262-6663. Quem está na live, pessoal, se vocês puderem seguir eu e Rony, é muito importante, porque quanto mais seguidores, mais o nosso trabalho é melhor divulgado. Então, com um pouquinho de dengo, se vocês puderem seguir a gente aí, a gente agradece muito. E divulgar para os amigos, né, Caio? é muito importante. Eu trouxe uma curiosidade aqui sobre o cordel, aí depois você comenta alguma coisa, se quiser, ou completa, acrescenta. Vê, quem é o maior cordelista do Brasil? O músico e escritor Edilberto Cipriano de Brito, conhecido por Beto Brito, da cidade de João Pessoa, Paraíba, demorou 900 dias para escrever o maior cordel do Brasil, intitulado Basófias de um cantador Pai D'Égua. São aproximadamente 271 mil caracteres, 1.400 estrofes, 384 páginas e 8.400 rimas. E aí, cara, já ouviu-se falar de... Rapaz, olha, foi tanto número agora para que... Rapaz... 384 páginas, o maior cordel do mundo, do Brasil, aliás, do mundo não, do Brasil. É um livro, né? É um livro. É um livro, é um livro. Paraibano, é de Edilberto Cipriano, Beto Brito. O meu maior cordel, ele tem 187 estrofes. Veja, 187 estrofes e ele tem 11 páginas a 5, frente e verso. Veja, imagina esse cabra. Rapaz, eu acho que Brito passou um ano escrevendo, ou então, eu não sei. Ele diz aqui, passou 900 dias. Olha aí. Passou dois anos e um pedaço. Vixe Maria, oxi. Eu não aguento não. Não aguento não. isso. Dê Gomes está perguntando se na agenda nordestinês tem o dia da pimenta. Eita, tem não. Não tem o dia da pimenta não, mas tem o dia para cheirar cangote, né? Que é o último dia. É só para ter perfume de pimenta, pronto. Pronto. É o dia para cheirar cangote. É o dia que o cabra vai anotar nela, né? Olha, hoje é fulano, hoje é cicrano, tal hora, para não esquecer. É porque a professora Karina que está aqui com a gente, ela é a poetisa pimenta. É, rapaz. É, a fama dela está aumentando. É, vice-carina, a Karina tem umas poesias meio apimentadas. Meio não, vice-carina. É pimenta malagueta mesmo. Valendo. Ela declamando e o cabra suando. Vixe Maria. aí, né? Karina, me diz uma coisa. Você falou que usa vários temas, tem muitos temas. Tem algum tema que você goste mais de utilizar nos seus cordéis? Algum assunto que você preze mais ou tanto faz? É variado mesmo. Tanto faz, Oni. Agora, assim, a temática inspiracional e motivacional, ela é mais relevante porque os meus cordéis começaram nessa perspectiva. Por quê? Foi o ano de pandemia e aí eu contraí ansiedade e essas poesias foram o desafogo emocional afetivo, né? Da qual você também se apega com propriedade para resistir a isso tudo. Então, a minha base, ela é motivacional e inspiracional, mas no decorrer do tempo, eu senti a necessidade de me apresentar dentro da perspectiva crítica social, e política econômica, sabe? Devido às minhas vivências, ao retrato de onde eu vi e para queira ouvir e o que eu quero, aonde eu quero chegar, né? Que é a comunidade. E como eu vi que nenhum cordelista, nenhum cordelista trouxe essa perspectiva, aí eu pensei em inovar e pegar essa pegada, sabe? Apresentar as pessoas, a comunidade e as nossas vivências. Porque, pronto, eu fui me apresentar no FIG, veja, Festival de Inverno de Garanhuns. Assim que eu cheguei lá, que é o maior festival de inverno da América Latina, né? Então, veja, um negro, favelado, pisa em um festival desses. Ali eu apresentei as pessoas à favela, né? Eu tive que dizer, ó, já que Garanhuns não conhece a favela, a favela está aqui para se apresentar a Garanhuns. Então, essa pegada ao decorrer do tempo foi que deu um fundamento principal para eu seguir esse roteiro, sabe? Mas as poesias motivacionais e inspiracionais é pronto. O recomeço, que a minha poesia inédita está hoje lançada aqui para ti e para todo mundo que está vendo a gente, é essa pegada motivacional, né? O termo recomeçar, ele liga à ressignificação, né? Que é a base psicológica hoje em dia, né? Quando você chega no psicólogo, você fala, não, vamos ressignificar, né? Que é você tirar tudo de ruim e reconstruir o novo. Então, é isso. É tomar, dar o primeiro passo, né? De transformar em uma pessoa melhor, de melhorar, né? Isso, isso, Rony, isso. Exatamente. A gente tem um momento no Conversando Abobrinha, viu, Caio? Que eu faço umas perguntas, que é o bate-bola, que é o bate-abobrinha. Perguntas rápidas com respostas rápidas. Se você julgar necessário responder, justificar alguma, fica à vontade. Mas na hora que você acaba de responder, eu já faço outra em cima, pergunta, beleza? Vamos brincar. Bora? Bora sim, bora. Bora brincar. Frio ou calor? Calor. Praia ou campo? Praia. Televisão ou cinema? Televisão. Gato ou cachorro? Cachorro. Cama ou rede? Rede. Certo. Uma fruta? Melancia. Uma bebida? Leite. Uma comida? Cozido. Avião ou ônibus? Ônibus. Teatro ou cinema? Cinema. Fica aborrecido quando? Eu não me reconheço. Uma memória agradável. O dia que conheci a minha esposa. Uma saudade? Minha infância. Fico alegre quando? Meu filho fica alegre. Meu filho fica alegre. 2022 foi? Recomeço. 2023 será? Dar o primeiro passo. Vacina é? Fundamental. Família é? Essência. Amigos são? Aprendizados. Sucesso é? Humildade. Muito massa. E... Família, já perguntei? Carnaval é? Folia. Cordel é? Vida. Sua maior qualidade? Ser favelado. Show. Brincadeira muito massa essa. Foi taca-taca. Normalmente, as pessoas sempre param, né? Para explicar, justificar. Mas a essência da brincadeira é essa, meu. É massa, é massa. Valeu, Caio. Obrigado. Caio, o que é que você manda para a gente aí? De uma poesia, um cordel? Eu tenho uma que tem essa pegada crítica social, mas que tem uma identidade regional por trás, e nisso aí, porque é o seguinte, a gente saiu de uma eleição onde a gente teve dois lados, né? Um lado da qual a gente via a humanização como critério e a outra a desarmonia. E quando terminou a eleição e saiu o resultado, nós, nordestinos, mais uma vez, sofremos irresponsáveis, imprudentes, malfazejos, preconceitos regionais com a xenofobia, né? Eu vi muita gente, mais uma vez, colocando o nordestino como se fosse tudo que for ruim na humanidade e for o nordestino devido a isso. Mas essas pessoas não têm a mínima sensibilidade histórica de que o Brasil só existe hoje por causa de nossas mãos e de nossas lutas, né? E aí eu fiz uma poesia que se chama Xoxenofobia, e ela diz assim, a essas pessoas em especial. Pois pessoas, bem lhe digo, eu sou sim, nordestino, engula a fome e a seca e agradeço ao divino. Mato todo preconceito, de tu que não tem conceito, matá-lo é meu destino. Xenofobia eu abomino, pois nós aqui do nordeste lutamos pelo respeito como bons cabrais da peste. Somos todas as vivências e lutas por consciência, de lado do sertão ao agréstico. O ódio que tu trouxeste, eu mato com alegria. Na terra de sua suna, nós mata a xenofobia na pontinha do facão, escrita por Lampião no folheto em poesia. Pois lhe digo, em simpatia, nós farreira e pra vender, nós faz da nossa cultura o dom de sobreviver. E lhe digo de verdade, tua falta de humildade vai fazer você sofrer. Pois é o nosso dever, gente da tua natureza. Nós nunca desejo mal, pois sabemos da certeza teu ódio e teu rancor. Nós tratamos com amor nas vidas de tão beleza. Nós somos a gentileza enquanto tu é violência. Nós somos humildade enquanto tu é prepotência. Nós somos o persistir, nós somos o resistir enquanto tu é inconsciência. Nós somos resiliência da tardureza da vida. Nós somos cabras da peste, sentimos a dor vivida. Nossa pele é o sol quente. Nós somos a boa gente, digo sem contrapartida. Pois lhe digo, em despedida, padre inciso justiceiro. Nós são Pedro e São Jorge, dois grandes santos guerreiros. Nós aqui do Nordeste, cabras e mulheres da peste, nós não exigimos dinheiro. Exigimos bem ligeira a justiça e a punição para combater esse mal que assolou nossa nação. Pois pessoas conscientes, que sejam punidas, cientes dos crimes feitos em castão. Pois termino por razão, todos esses versos além. Pois assim, na luta na vida, e no meu Nordeste também, pernambucano de gente, eu não troco o meu Oxe e meu Oxente pelo tal ok de ninguém. Eita, massa. Show. Palmas, Caio. Muito bom. Massa, massa, massa. Caio, eu apaguei o fixado aqui do teu WhatsApp porque estava aparecendo que era o meu WhatsApp e eu não tinha colocado teu nome. Aí repete aí, por favor, 819-9262-6663. Agora eu coloquei teu nome. Pronto. Esse é o WhatsApp do Caio, pessoal. Quem quiser adquirir suas obras, seus cordéis, seus livros, sua agenda, encomendar, né? Uma agenda Nordeste. Oi, eu pego encomenda de produção de narrativa. Uma festa para a minha sogra. Eu quero uma poesia para ela. Caio, vem declamar, estou aí. Eu trabalho com produção de livros artesanais também. Para quem está com um livrozinho travadinho em casa, que não sai, porque pagar editora é muito caro. Eu também trabalho com produção. Então, quem quiser fazer o seu livrinho artesanal, eu também produzo. Eu faço tudo como cordelista, porque na vida de cordelista é essa mesma. Ou a gente se vira inovando, ou então é meio difícil ganhar o pãozinho de cada dia. Mas é isso aí. O pessoal batendo palma aqui, dá licença de agradecer ao pessoal. Denise, Roberta, Roberia, Sânia, Memorial Sertandes na pessoa de Luzia, gente maravilhosa, Fábio Magno, seja bem-vindo, Elma Amaral, muita gente boa chegando, passando. Essa live vai ficar salva no Instagram e no YouTube e vai ser exibida mais à frente. Eu faço a divulgação depois. Vai ser exibida na rede SDP TV. Eu aviso para você o dia e a hora, sempre nas sextas-feiras, às 16 horas, no canal da rede SDP TV, o Conversando a Bobrinha é lá. Aí, no dia que fosse uma apresentação, eu te aviso. Oxe, que massa. Tem exibidade para o mundo inteiro, muito bom. Muito bom ver. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui presentes. Um abraço para quem é de abraço, um cheiro no cangote para quem é de cheiro de cangote. Então, bora sim, bora seguir. Vamos seguir. Olha, Reginaldo, aparecendo de novo por aqui, não lembro de muito. Porque só tinha briga. Eu andava de pé no chão, só tinha cabeça e barriga. Eu era menino amarelo, do bucho cheio de lombriga. Eita, Reginaldo. A gente bebia água de torneira. Eu me lembro dessa... Era, bicho. Rapaz, olha, na minha época, tinha umas brincadeiras que, olha, por isso que a minha saudade é a infância. Porque a gente vive hoje com um mundo, uma sociedade extremamente líquida. As relações, elas são muito flexíveis, muito líquidas. A relação hoje é virtual. Você deixa de seguir e acabou. E, na minha infância, a gente tinha uma brincadeira que era assim. Veja só, viu? A gente riscava um círculo da mãe do caba no chão. e o outro riscava o círculo da outra. Aí você desenhava o que você queria lá no círculo. Rapaz, tinha hora que um não aguentava. Aí os dois brigavam, bicho. Entende? Mas no outro dia, no outro dia, estava tudo de novo, reunido, brincando, fazendo aquilo outro, né? Então, era briga de tapa, de ficar de mal. Briga de galo. Eu briguei muito, briga de galo. Joga bola na rua, descalça, na cara, tropicão, da mulesta, no dedo, ó, unha. E olha que eu jogava bola mesmo. Onde eu ia, eu jogava bola. E hoje, hoje a gente tenta, pelo menos o meu filho, eu educo ele, dentro dessa perspectiva pedagógica, junto à escola, mas eu tento dar a ele o mínimo da minha infância, sabe? Para ele aprender com essas vivências, porque o mundo hoje, como é, como é extremamente flexível, principalmente nas relações, ele precisa se fortalecer sob essa perspectiva de, às vezes, dizer, não, eu preciso tornar isso mais sólido, né? Então, essa parte da infância é fundamental. E eu tento, e eu me esforço muito para isso, para que ele sinta isso também, sabe? Você falou tanto já do seu filho, qual o nome dele, qual a idade dele, Caio? Caio Júnior. É Caio Júnior. Aí, como ele é do trap, que ele escuta o trap, embora eu já limitei, porque existem cantores de trap que trazem muito conteúdo pornográfico, sabe? e, tipo, eu não, não é que eu ature, é porque eu acho, pelo menos, para a educação do meu filho, isso insensível, entende? Porque não há necessidade de você musicalizar com pornografia, entende? Porque eu mesmo sempre escutei rap, sabe? Rap Brasil 1, 2, 3, MC Massinho, Claudinho e Bochecha, MC Goró, Cidinho e Doca, né? E esses cantores, esses profissionais, nunca usaram da pornografia para tratar o rap, né? Então, eu já limitei esse espaço dele e aí ele vai construindo comigo agora um novo trap, Cordel Trap, uma coisa desse tipo. Vamos ver se vai enganjar, né? Vai, vai enganchar. Fica o canal da gente aqui aberto quando você quiser lançar, fazer outra live apresentando, é só chamar. Oxe, simbora, simbora. O Degon me está dizendo aqui, gostava muito de tomar banho na chuva, era, tinha muita brincadeira agradável. Oxe, pega, pegou. Só que a mãe, quando dizia para a gente assim, volta em tal hora, você tinha que voltar, porque não tinha esse celular, nem ligar para dizer que está atrasado. Manhã já estava, manhã já estava com cipó de goiaba. É. Não tinha. E na minha época era o seguinte, se eu brigasse com alguém, mesmo apanhando, eu apanhava de manhã, mesmo ganhando, eu apanhava de manhã, não tinha lá então. Era, entende? E o tal do cipó de goiaba, doimático e cinturão. Oxe, era lapada, viu, no amiquí, quebrava o cipó. Olha, trouxe outra curiosidade aqui, vê só. O que significa a palavra cordel e cordéis? Corda fina, conjunto de folhetos literários populares, que os livreiros, originalmente, penduravam em cordéis, que eram cordas finas. Literatura de cordel, porque eram penduradas em cordas. Procete-se. Procete-se. O cordel, ele traz a historicidade do trovador, que era aquele músico violeiro, na época das monarquias, que o rei mandava ele lá tocar para as festas. E aí, esse pessoal europeu, quando veio e veio migrar no Nordeste, trouxe a trova, mas já tinha aqui alguns musicistas, nessa perspectiva do Nordeste Inês. Então, houve esse alinhamento, até que o primeiro cordelista, Leandro Gomes de Barros, que é o primeiro escritor de literatura de cordel, trouxe o cordel folheto, como originalmente era lá na Europa. E aí, se pendurava nos varalzinhos, com o pregadorzinho, e aí, o repetista, ou o cordelista, colocava um chapéuzinho embaixo, para quem quisesse botar uma moedinha, tirava o folheto. Enfim, então, procede sim. Procede sim. Era para facilitar, agora, no Brasil, pegou, no início, era no chão, o chão era coberto com plástico, com papel, e os folhetos eram no chão. Isso. Depois foi o que passou para as cordas. Isso. Isso. Manda mais o quê? O pessoal está aqui, a ligação era o olhar, 43, a ligação telefônica, que aqui não tinha telefônico na época, né? Era só o olhar 43 da mãe. Eu tirei a minha visidade de boca, que é a BV, né? Eu não sei se hoje é assim, BV, na brincadeira de passar a cartinha. Como era o esquema? Você botava uma carta de baralho aqui, né? E passava na rodinha. Aí eu sempre, como fui maloqueiro, assoprava a carta e... Aí a carta caía. Aí a carta caía. Aí a ideia era fazer a carta cair. É. Como o Bizerra da Silva sempre diz, malandro é malandro, mané é mané. Mané é mané. Sem contar o pera-uva ou maçã, né? O salada mista. Salada mista, né? É, mas eu sei não. Ó, a Wanda chegando aqui na área. Seja bem-vinda, minha querida Wanda. Poetisa, escritora, maravilhosa. Satisfação também. Cristiane, Marcos Oceano chegando por aqui. É outro escritor, professor também. Esse Marcos é muita onda. É Limar Araújo, minha sanfoneira predileta. Seja bem-vinda. Muita gente legal chegando. Muita gente boa, né, rapaz? Que coisa boa. Muita gente boa mesmo. Manda aí mais o que, Caio, pra gente? Eu gosto muito dessa poesia, Rony, porque ela tem uma identidade afetiva muito forte, porque é falar da mãe, né? E aí eu pensei em falar da manhinha de favela, né? Mata. Que é uma coisa... Tá no YouTube, né? Essa poesia, ela tá lá no YouTube. Eu acho que não. Alguém pediu pra você fazer uma homenagem pro Dia das Mães, uma coisa assim que eu vi lá. Não, tem uma ser mãe. Ser mãe. Eu acho que é ser mãe. É. Essa, ela tá no meu livro, né? Tá. A ordem de um sobrevivente. Massa. E ela diz assim, a tamanha de favela é bastante diferente, assim que ela gera o fim, abre logo sorridente, a alegria de uma vida, seu dito tingo de gente. Todo mundo logo sabe, Maria já pariu, a vizinhança animada, foi o bebê que surgiu, pois uma nova esperança na favela emergiu. As fofoqueiras, eu digo, vai pra frente do portão, esperando ele chegar, abrindo logo o bocão, mas menina, vou dizer, parece com o pai, não. E quando chega em tal casa, a vovó lá, tão a babá, pronta pra lhe pôr no braço, e a fronha ali pra cheirar, dando a benção de verdade, a luz linda por chegar. Desde muito cedo, vai conversar com Jesus. Ô meu pai, bote juízo nesta cria, faça o juiz, amando ele desde sempre, algo bom que me propus. E quando é dita, mãe solo, é força e disposição, no abandono do tal pai, e pro seu filho, é coração, é mais do que uma leoa, uma fera do sertão. Abandono da gravidez, do tarmacho desonrado, só que depois que ela pare, assume todo o legado, e bem diz que nenhum depende de nenhum cabra safado. pra sustentar seu filho, tão se esforça por valer, numa luta ilimitada, faz do suor seu viver, e dá as dores, faz vitórias, dá as dúvidas, o saber. Se mata de batalhar, pra no primeiro aninho, fazer uma festinha, mesmo se for um bolinho, levando pra memória, e com bastante carinho. Pois a festinha de um ano, sua mágica alegria, guardando na sua história, cada tá fotografia do bolo, dos salgadinhos, do simples tom do tal dia. Com a cria adolescente, a sua súplica aumenta, pois senhor, proteja ele e ela, os livrando da tormenta, não deixem se perder na morte crua, sedenta. Quando ela tá arretada, abaixa a Maria Bocão, cada grito que ela dá, desliga a televisão, a cama sai do lugar, e a vassoura vai do chão. Mas quando a tal raiva passa, vem o dito, benção da manhinha, ela olha pro lindo céu, e toda derretidinha, e diz que Deus te abençoe, meu filhinho, minha filhinha. Se há algo nesta tal vida que ela tem a ensinar, é que ela passa em pé fome, mas não deixa os filhos passarem, pois de fome ela não quer que os filhos se ponham a chorar. Trabalha com o que for, manicure, vendedora, passa-bicho, vende avô, feirante, maquiadora, e de reforço, pega aulas, como boa professora. Cuida dos filhos dos outros, vende loja, atende tudo, ela trampa no bazinho, atende corno chifrudo, vende lanche de um real, costura, pano veludo. Trabalha na padaria, no fiteiro de seu Zé, faz quinto, festa gostoso, é pastora, bota fé, funcionária de escola, vende cana e acarajé, até uma inha de favela, junta cada bom vintém, catalata e papelão, limpa a bunda de neném, para ver a cria formada e ser vista como alguém. Seja no lindo, lindo ABC, digo ou até no ensino médio, Natal, faculdade, um sonho, ela toma até remédio, de tanta felicidade por seu bom intermédio. Todavia, eu lhe digo, ela também senti dor, quando sabe da notícia que prenderam seu amor, ouviu o sangue no chão, espalhado no terror. Suas lágrimas doídas, serão para sempre tristeza, pois sua alma se perdendo numa real fortaleza, só Deus a lhe garantiu a força em sua pureza. Só que com grande bravura, com fé, segue sempre em frente. Vai dar tristeza a um final, para um futuro sorridente, tornando a tal saudade um ponto sem um presente. Pois se existe como cultura da tal manhã de favela, é que não tem a ladeira, escadaria, a viela que lhe faça deprimir em pé cair churumela. Ela sobe, encolhe, passa, cria todo caminhar, conhece cada sentir, cada ponto de um lugar, e sobrevive com força por onde for passar. Logo ensina, educa, dança, roda a baiana em um são, compõe músicas da vida, cantando cada lição, faz do mamar o seu tom, e sem tempo para um sermão. A tal manhã de favela é relógio sem hora, é ver na sobrevivência um tal esforço para o agora, e sabendo que amanhã será uma linda aurora. Pois ela é um contingente de um infinito poder. Uma linda poesia de cordel a florescer, a tal manhã de favela é o bom valor do ser. Show! Sem palavras, muito massa. Muito bom. Tem que ter muita inspiração, muito talento, viu, Caio? Realmente. Tem que sofrer um bocadinho, viu? Tem que sofrer um bocadinho. Não é assim, não, né? É, não. Porque o cordel, Rony, o cordel, como eu tinha, como eu disse anteriormente, o cordel, ele cega uma estrutura. Então, para ser cordel, a poesia tem que ter rima, métrica e oração. Se tiver rima e tiver métrica e não tiver oração, não é cordel. Se tiver métrica e tiver rima, sabe? Então, a gente precisa seguir essa estrutura para ser cordel. eu tive que transfigurar todos os meus 65 livretos que eram poesias populares em cordel. Por quê? Nem todo poeta popular é cordelista. Nem todo poeta popular é cordelista, mas todo cordelista é poeta popular. Entendi. Por isso que, quando eu lhe apresentei no começo da live, eu falei que você é o cordelista popular. Cordelista e poeta popular. E poeta popular. Exatamente. Maravilha. Caio, aproveita o pessoal que está chegando agora. Quem não segue, a gente siga tanto o Caio do Cordel no Instagram quanto o Rony Sisney. Avisa para os amigos também. E esse é o pix aqui do Caio do Cordel para a gente quiser, se a gente quiser encomendar o que é você, Caio? Tu encomenda o livro, que é Cordel de um Sobrevivente e Retratos da Favela em Versos de Cordel. Tu encomenda o Planner em Nordeste Inês, que é a nova agendinha que está na moda agora. Você anota o que você vai fazer no mês, no dia específico e na semana. Os próprios livretinhos de Cordel, se você quiser encomendar, eu tenho 65 obras prontas e eu trabalho também com encomenda de Cordel, se você quiser alguma encomenda para alguma pessoa, para alguma entidade, instituição, além de aplicador de oficina de Cordel. A minha agenda para 2023 é levar o Cordel para a maioria das escolas, se Deus quiser, Deus quer. Algumas escolas já abriram as portas e aí eu estou levando o Cordel para aplicar a oficina de Cordel. Então, eu vou ensinar a memória, a história, a construção, a execução, a produção e a comercialização da literatura de Cordel nas escolas, tanto na rede pública quanto na rede privada, do ensino fundamental 1, quinto ano do ensino fundamental 1 até o ensino médio. Então, para quem é professor ou professora que nunca vi um Cordelista ou que quer conhecer mais um pouquinho para a sua escola, para a sua grade curricular pedagógica, eu estou aqui como oficineiro, me dispondo aí, a gente conversa, vê uma agenda para eu apresentar o meu projeto de oficina e trazer o Cordel com a sua musicalidade também, que é a embolada. Daqui para as oficinas, eu já estou como embolador também. Então, vamos embora. Nossa cultura agradece, não é, cara? É massa isso? Djalma está por aqui, Djalma cantou, Djalma Costa, meu querido, boa noite. Que maravilha, está dizendo Luzia. Marilene Alagia, boa noite, minha querida. Marilene é uma poetisa maravilhosa, do Rio Grande do Sul. Conheço, cheiro, Mari, conheço. Conheço, admiro quem tem esse dom, parabéns. Vitória Virtus é uma amiga cantora carioca da Gema, uma voz espetacular. Quem não segue ainda Vitória Virtus, siga. Luciano, meu querido, Reginaldo Poeta. Olha, muita gente legal. Cristiane Wanda. Essa live que me salva, daqui a pouco, já vai estar disponível no YouTube e no Instagram, que será reprisada na sexta-feira, eu vou dizer ainda o dia que ela vai ser pela rede SDP TV. Reginaldo, um abraço para tu, meu irmão. Tu está me devendo uma visita aqui em Recife e eu atuo em Caruaru. Não esquece disso, não. Venha-se embora, viu, Reginaldo. Quando você vier, aí a gente marca. Marca para se conhecer pessoalmente. Reginaldo, eu já conheço pessoalmente. Falta você, cara. Bora-se embora. Eu estou cobrando. Cristiane, parabéns, querido, esperar essa live. Eu tenho uma agenda aqui, viu, Caio? Que ela tem, é uma outra brincadeira que eu vou fazer com você, que ela tem as perguntas, todo dia tem uma pergunta. Não é a sua agenda... O plano, é o plano, né? Não é o seu plano, mas no dia de hoje, aí tem a pergunta do dia de hoje, 11 de janeiro. Então, eu vou fazer a pergunta do dia de hoje, certo? Aí depois você escolhe uma data significativa para eu ver que pergunta caiu. Hoje é 11 de janeiro, pergunta que é... Oxe, é mais para completar. Hoje você perdeu... Alguma coisa que você perdeu. Alguma coisa que eu perdi. Perdi. Hoje eu perdi a oportunidade de comprar no atacadão da Lida Conta Boa Vista, que é aquele piso, né? Eu não sei o que é que tem naquele piso. O cabo escorrega mais do que oque no gelo. Eu perdi a oportunidade de comprar no atacadão a um preço bom apoiador de livro. Perdi. Hoje eu perdi. Estava muito caro. Estava o preço de um livro, 35 reais. Eu disse não. Quero baixar. Escolha uma data aí importante para você, cara. Pode ser o meu aniversário, né? 31 de outubro. Dia das bruxas. Eita, amor. Que pergunta vai ter aqui, hein? Vamos ver agora. 31 de outubro. 31 de outubro. Escorpiano, né? Sou escorpiano. Isso também. É. Mas eu sou o avesso, vício. Assim, às vezes eu sou aquele cabra que se o escorpião picar ele mesmo que morre, mas... Eu sou o dia 13 de novembro. Olha aqui, meu boy. 13 de novembro. Caio Júnior. É filho ou Júnior? Caio filho ou Caio Júnior? Olha aqui. É o Júnior. Beleza, Júnior. Seja bem-vindo à live, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho com o seu pai. Quando vocês quiserem apresentar é só avisar, viu? Valeu, pô. Valeu. Valeu. Ele... Eu acho que ele é libriano, pô. Acho que ele não é escorpião, não. Não é possível. Ele não é feito eu, não, pô. Sou escorpiano. Nove de novembro. Eu sou o dia 13. Ele não é feito eu, não, pô. Ele é totalmente diferente. Tudo que faz comigo eu quero devolver, pô. Esse menino... Tem que empuxar, né, Caio? Esse menino de hoje, né, Rony? Esse menino de hoje. Tem que empuxar, né, Caio? É. É. E é bom que toda criança normalmente é sincera, né, Caio? É. Olha, a pergunta do dia 31 de julho, de outubro, tem a ver com o dia das bruxas, né? Eita. Mas aí vamos fazer o seguinte. Aqui pergunta, planos para o dia das bruxas. Vai se fantasiar de quê? Se você se fantasiasse de alguma coisa, você seria o quê, Caio? Eu seria Hulk. Eu seria Hulk. Quanto mais raiva, mais forte. Carnaval, você brinca? Ele é homem de ferro, pô. Ele é homem de ferro. Olha aí. Eu brinco, bicho. Eu adoro carnaval. Eu e a minha esposa, todos os anos, nós vamos ver o homem da meia-noite. Já é simbólico. Que, para mim, é o bloco popular. É o maior bloco popular do mundo. Para mim, é o homem da meia-noite. É uma energia fora do comum. E principalmente, a saída dele. A saída dele é uma coisa... É uma coisa fantástica, né? É, impressionante. É o que sua espírita cadercista e a gente troca energias muito rapidamente. E aí é que é o impacto danado. Você fica travado assim. Você diz, bicho de maria, que coisa linda. Parece uma coisa cintilante surgindo assim, do nada. Caio, se você pudesse levar um único objeto da sua casa para a vida eterna, vamos dizer, você vai partir daqui há muito tempo ainda, se Deus quiser. E aí você pode levar um único objeto para viver na eternidade com esse objeto daqui da Terra. Que objeto seria esse? Uma caneta com papel. Massa. Não precisa nem explicar para quem, né, Caio? Não, é. Não, nem precisa. O que é que mais te deixa feliz quando está escrevendo? E o que é que mais te deixa triste? O que é que mais te deixa feliz e o que é que mais te deixa triste durante a tua produção? O que mais me deixa feliz é a sensibilidade da vivência diária. Isso é o que mais me deixa feliz. O que mais me deixa triste é os impactos sociais que a gente recebe externamente. E, às vezes, eu não consigo botar na ponta do papel como eu quero. É necessário, às vezes, aliviar. Massa. Caio, por incrível que pareça, a gente está completando uma hora de live já no estado da Itália. Aí a gente vai entrar na reta final. Eu queria saber de você o que é que você quer trazer para a gente. Depois você cita alguma mensagem para quem está começando, para quem quer ser um cordalista, qual a dica, qual o conselho, e aí manda para a gente o que você quiser. Eu vou recitar uma poesia que foi uma das primeiras poesias de cordel que eu fiz, que ela é inspiracional e que é uma das poesias de cordel mais bonitas que eu acho. E essa poesia é clichê para todo psicólogo. Sabe? Que é tudo passa. Tudo passa, né? As dores vão passar, as frustrações, as agonias, as más saudades, os medos, a tristeza profunda, as ansiedades, tudo passa. E ela diz assim, Digo, você que está aí, vá, siga, sempre refaça. Não deixe a chata tristeza coordenar tua graça, viva e caminhe, porque na vida sim, tudo passa. Quando o chato sofrimento chegar só de raça, encare-o com tanta força, com muita fé, com raça. Seja o bem viver, porque na vida sim, tudo passa. se o tal medinho de amá-lo e causar a ruaça, a vez e o sim, desde já, que não vai ter ameaça. Viva forte o amor, porque na vida sim, tudo passa. As frustrações virão sob as duras estilhaças, as angústias também, entre umas tais carapaças, busque ser forte, porque na vida sim, tudo passa. Junte todos os teus amores, vais viver e bem abraça, exista sempre no agora, ressignifique e refaça, liberte-se da dor, porque na vida sim, tudo passa. se iniciou alguma coisa, para a bondade, vá, é fácil, mas se for para o dito mal, desconstrua e bem desfaça, insista no amor, porque na vida sim, tudo passa. Quando a singela alegria vier, sempre bem inteiraça, curto-a bem de montão, ela é a figuraça, seja só sorriso, porque na vida sim, tudo passa. Sinta dentro de você, o ser feliz de graça, mesmo na hora da tal dor, do sofrer, que tão rechaça, reviva bem teu eu, porque na vida sim, tudo passa. Persevere, sempre lute, meta a sua mão na massa, caso a derrota vier, vá, recomece, refaça, daí aprenda, porque na vida sim, tudo passa. Tu nunca estás sozinho, tua fé é boa graça, fala com teu grande Deus, pois ele nunca disfaça. Não temas a dor, porque na vida sim, tudo passa. A cruz, que tanto carregas, é sincera, e bem esparça. Ela te faz entender que a dor sempre arregaça, um sentir vivo, porque na vida sim, tudo passa. Se te resta o silêncio de uma dura mordaça, mostre sua boa voz, sem um tiquinho de ameaça. Vença com vigor, porque na vida sim, tudo passa. Bem espalhe sentimentos tão carinhosos e em massa, torne-os gigantes presentes, deixados em cada praça, doe-os com amor, porque na vida sim, tudo passa. Acalme seu coração, viva bem o que perpassa, esteja bem paciente, pois a calma bem transpassa, tudo seguirá, porque na vida sim, tudo passa. O tal sofrer, ruirá, a dor será bem escassa, digo, amor vigorará, e a vida vai ser bem massa. Tu serás feliz, porque na vida sim, tudo passa. passa. Massa, muito maravilha, Caio, muito bom, muito bom mesmo. Deixa eu dar um abraço para uma grande amiga que mora na Suíça, minha querida Angela Brodbeck, que está na madrugada assistindo a gente. Na Suíça, velho. Na Suíça, meu irmão, que massa. a Angela tem um programa muito massa também de lives. Estou indicando o Claudio, estou indicando o Caio do Cordel, Angela, para você chamar para a entrevista. Oxe, se embora. Ela faz um programa muito massa, mora há 30 anos, mas é a pernambucana, por isso que está em casa. Ah, é? Mas aí a gente mete o suíço-nês, está tudo certo. Ela fala bem português, ela é uma escritora de livros famosos. A história do livro dela já foi premiada em Paris. Muito carinho. Muito gente de primeira qualidade. Angela, um cheiro para você de coração. Lucas Victor, seja bem-vindo. Nim, o Gnomo. O Gnomo é o nosso amigo querido que tem 947 anos. Conheço, gente boa demais. Demais. Gnomo é gaúcho também. Gosta de chocolate. Eita. Quem não gosta, né? Não é? Muita gente boa por aqui. Pessoal, mais uma vez, a gente está chegando na reta final da live. A live vai ficar salva para quem chegou depois. No YouTube, no Instagram. Sigam a gente. Aqui em cima tem o endereço Caio do Cordel, Rony Cisney. Divulguem para os amigos, para os grupos de amigos. Aqui embaixo fixado tem o WhatsApp do Caio do Cordel para encomendar os trabalhos que ele faz. Tem agendas, tem cordéis. Você quer preparar uma festa, fazer uma surpresa para uma mãe, para um amigo, para uma sogra, para um filho, e para uma filha. Contrata ele que ele tem ótimas ideias. Prepara cordéis para vocês por encomenda, para todos nós. Uma oficina, uma oficina de cordel escola. Uma oficina de cordel escola. Muita coisa boa, tá? Rony, fala do Lucas. Lucas. Lucas Victor. Meu querido Lucas, seja bem-vindo, viu? Vamos falar sim. Claudio Bonfaz, grande abraço. Mandando palmas. É o compositor e cantor, Claudio Bonfaz. Ao Denise Félix, também participar. Parabéns. Parabéns e gratidão a todos que estão aqui na live com a gente. Gratidão demais. Gratidão demais a você também, principalmente, Caio, por disponibilizar esse tempo com a gente, nesse corre-corre aí. Muito massa mesmo. Essa semana, a gente está concluindo o nosso acerto. e quando você tiver condições e quiser, o canal está sempre à disposição para a live quando você quiser apresentar alguma novidade. E hoje foi, uma novidade que você trouxe foi a... O cordel... Recomeçar. Recomeçar. Maravilha. Que vai ser apresentado na Avenida Boa Viagem. no Segundo Jardim de Boa Viagem, dia 22, na Feira do Mercado do Bem, que é uma feira de gastronomia, arte, cultura, música, lazer, de São Paulo e que tem uma filial aqui em Recife. Eu fui convidado como artista. Eu vou apresentar um pouco dos meus trabalhos produzidos e da minha declamação de versos no Segundo Jardim de Boa Viagem, dia 22, a partir das 10 horas da manhã. Muito massa. Então, quem quiser participar, quem puder ir lá pessoalmente curtir, prestigiar, vão... Ah, o Cristiano está lembrando bem também. Já está lhe convidando para o programa Cultura na Janela da SDPTV nas quartas-feiras. Eita! Ela faz entrevista, então ela vai agendar com você a entrevista para a SDPTV também. O programa dela é na quarta-feira, 13 horas, horário de Brasília. E o meu será na cidade de 14 horas. Eu vou aparecer na televisão, é? Vai, para o mundo inteiro. É uma rede de televisão com sucesso em vários países. Tem uma frase que eu digo assim, quando acontece uma coisa desse tipo, que a minha frase de a favela chegou. Exato. Maravilha, maravilha. Renata Souza, grande abraço. parabéns. Gratidão por acelerar Cleitinho do Arrochote. Por acelerar Cleitinho do Arrochote. Ah, tá. É porque a Cristiane fez o programa dela que apresentou também Cleitinho do Arrochote. Massa. Muito massa mesmo. Tá, é o gratidão. Você quer deixar alguma mensagem? Quer encerrar com algum cordeio? Quer deixar alguma dica para alguém que está começando? e aí a gente em seguida encerra. Então, Rony, primeiramente, gratidão a ti, ao teu programa, ao teu canal, pela oportunidade que tu está dando, não só a mim, mas a todos os artistas que passaram pelas tuas entrevistas, porque é muito importante, principalmente, para quem é da cultura popular, né, que não tem tanta visibilidade. Então, você fomenta isso e essa sua capacidade de empreender essas novas perspectivas é que nos torna felizes em relação ao momento único que a gente passa. A todos que estiveram, que estão ainda conosco aqui, gratidão de verdade para aqueles que me seguiram, para aqueles que pretendem me seguir, seguir a Rony também é muito importante, porque quanto mais seguidores, mais a gente coloca o trabalho à frente, né? Isso. E a mensagem que eu queria passar é que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, né? Por mais obstáculos e barreiras que surjam, a gente não pode desistir. E o importante não é saltá-los, não é pular esses obstáculos, mas muitas das vezes quebrá-los, rompê-los, porque existem pessoas que estão passando por situações bem mais complicadas do que nós e que esses obstáculos faziam, fazem com que essas pessoas travassem ali mesmo, perdessem as suas oportunidades de sonhar. Então, essa mensagem que eu dou, além dessa eterna gratidão a Deus em primeiro lugar, né? Por a nossa fé, né? O respeito, a tolerância, ao recomeço, a nova perspectiva da esperança que a gente está vivendo em 2023, daqui para frente, e se Deus quiser as coisas vão melhorar para nós todos. E eu queria terminar com uns versos sobre esperança, que é uma poesia minha que se chama Um Tiquim, Um Tiquim só de esperança faz bem. E ela diz assim, Vivenciem as dores da vida, são elas todos teus rumos e teus notes, apresentando o quão és bem forte ao seguir curando cada ferida. E já no inteirinho de nova partida, agradeça por seres um alguém. Dê graças ao céu que você tem, compreenda o sentir do coração, pois lhes confirmo com fé e razão um Tiquim só de esperança faz bem. A madureça até em cada derrota, sentindo o bom valor de sofrer, e tão logo saberás entender que perder faz parte e importa. Assim, encontrarás cada resposta num sentido composto de amém, pois viver é o maior de todos os bens. É um universo de gratidão, pois lhes confirmo com fé e com razão um Tiquim só de esperança faz bem. Muito obrigado. Um cheiro pra tu, um abraço, um cheiro pra tu, massa demais, que todos tenham uma boa noite. Pra você e pra todos que estão na live. Tá agarrado. Tá agarrado. meu querido, muita gratidão, tudo de bom, uma semana maravilhosa pra você, um mês, um mês, um mês, cheio de saúde. A vida. Isso. A vida. Saúde, vida longa, com alegria, proteção e felicidade. Tudo de bom. E muita poesia de cordel. Cheiro. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal.